No movimentado mundo do fast food, KFC é um nome familiar. Com muitas variedades deliciosas de frango frito e sabores únicos, o KFC se tornou um fenômeno global amado por milhões de pessoas. Por trás disso está uma estratégia complexa de cadeia de suprimentos. Agora, vamos aprender como os agricultores colhem milhões de frangos e o processo de processamento de frango KFC na fábrica. O KFC é famoso por sua mistura especial de 11 ervas e temperos, usada para temperar o frango. Esta receita secreta confere ao frango um sabor único e reconhecível. É difícil confundir KFC com qualquer outro tipo de frango frito do mercado. Esta marca possui atualmente mais de 24 mil restaurantes em mais de 145 países e territórios em todo o mundo. Não apenas o frango frito, a popularidade do KFC também vem do rigoroso controle de qualidade, desde o cultivo até o processamento. Processo rigoroso para garantir que os produtos de frango tenham sabor e textura consistentes em toda a cadeia global de restaurantes. Essa consistência proporciona uma experiência familiar aos clientes. Além disso, o frango de qualidade vem das fazendas. A marca planeja trabalhar com fornecedores e parceiros em comunidades ao redor do mundo. O objetivo é melhorar a saúde geral e o bem-estar das galinhas criadas para a alimentação. Todos os anos, a KFC consome uma grande quantidade de frango, produzindo bilhões de refeições em todo o mundo. Para garantir que atenda a enorme demanda dos consumidores, a KFC coopera com milhares de fazendas em todo o mundo. Desde pequenas explorações familiares até grandes explorações industriais, todos devem aderir a normas rigorosas de produção e processamento de gado. Em primeiro lugar, priorize a escolha de raças de frangos de qualidade. Somente pintinhos saudáveis de um dia podem entrar na granja de produção de carne. Nos Isimos de Laia, existem mais de 130 mil granjas avícolas afiliadas a empresas. Os agricultores destas explorações têm de trabalhar a plena capacidade para fornecer quantidade suficiente para o mercado de frango frito. Inicialmente, os pintinhos são transferidos para granjas locais, onde vivem em galpões equipados com sistemas avançados de ventilação e aquecimento. O processo de aquecimento dos pintinhos nos primeiros estágios de vida é muito importante. Os agricultores sempre garantem que a temperatura permaneça dentro da faixa ideal, promovendo o crescimento saudável dos frangos. O ambiente de vida afeta diretamente a saúde e a produtividade das galinhas. Os sistemas de ventilação automática removem a amônia e outros gases nocivos do galinheiro, ajudando a reduzir o risco de problemas respiratórios nas aves. A KFC trabalha em estreita colaboração com seus fornecedores para garantir que as galinhas sejam bem cuidadas e tratadas com humanidade. A empresa pretende atingir 100% de frangos livres de gaiolas em todo o mundo até 2026. Em 2024, aproximadamente 25% dos frangos nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá não vivem em gaiolas. A iluminação adequada é essencial para regular o ritmo circadiano dos pintinhos, o que pode afetar sua saúde e taxa de crescimento. Portanto, as luzes do celeiro ficam acesas de 12 a 16 horas por dia durante os períodos de pico. Essas galinhas foram criadas para serem obesas. Como resultado, eles são suscetíveis a doenças cardíacas, estresse térmico e outros problemas de saúde relacionados ao peso. Portanto, as granjas fornecem às galinhas acesso à luz natural para reduzir o estresse e permitir que as galinhas desempenhem seus comportamentos naturais quando totalmente crescidas. A partir do dia em que os filhotes chegam à granja, a alimentação é ajustada a cada fase da vida. Uma galinha come em média cerca de 2 kg de comida por dia, embora isso varie dependendo do seu nível de atividade. As galinhas podem sentar-se no comedouro e comer o dia todo, se você permitir. Para ajudar a evitar isso, o comedouro precisa ser movido pelo menos uma vez por dia. Isso limita a ingestão de alimentos para que não comam demais, o que pode causar problemas de saúde e morte. A ração para frangos é principalmente uma mistura de milho e farelo de soja certificada e preparada por especialistas em nutrição animal. Os parceiros de distribuição manterão o frango resfriado durante o transporte. A KFC cumpre os padrões de segurança alimentar para garantir que os produtos, desde a fazenda até o armazenamento, sejam seguros para os consumidores. A KFC tornou-se a primeira cadeia de fast food no Reino Unido a comprometer-se com os novos padrões europeus de bem-estar que visam melhorar as condições na indústria avícola em grande escala. As galinhas são frequentemente criadas para crescer rapidamente e aumentar de tamanho. Eles são processados quando atingem um peso de cerca de 5 a 7 libras, com 35 a 37 dias de idade. Nessa idade e peso, a taxa de conversão alimentar é melhor e, portanto, mais econômica. Ao chegar ao matadouro, os frangos são algemados e pendurados de cabeça para baixo na linha de processamento. Esta linha pode processar de 4.500 a 8.000 frangos por hora. Antes do abate, os frangos são atordoados com gás carbônico. Eles são examinados detalhadamente por profissionais treinados para verificar quaisquer sinais de doenças ou defeitos. As galinhas que passam nessas verificações são então limpas para remover quaisquer contaminantes e prepará-las para as próximas etapas. As fábricas seguem regras rígidas de higiene, garantindo que todos os equipamentos e superfícies sejam desinfetados para evitar contaminação cruzada. Depois que os frangos são limpos, eles são cortados em partes específicas, como peitos, coxas e coxas. Esse corte é feito com equipamentos avançados para garantir que cada peça atenda aos padrões de tamanho e peso. A consistência é importante para garantir que os clientes obtenham a mesma qualidade e o mesmo tamanho das porções, independentemente de onde comprem. Esse processo é gerenciado com cuidado para que o frango seja mantido sempre na temperatura certa durante toda a etapa de processamento. O frango costuma ser marinado em uma mistura líquida temperada para absorver os sabores antes de ser empanado e frito. Esse processo de marinada contribui para o sabor e maciez do frango. Em seguida, o frango é coberto com uma camada de farinha antes de fritar. A camada de massa criará crocância e sabor rico. A carne é frita em uma fritadeira de pressão, especialmente projetada para atingir sua textura crocante característica. O processo de fritura no KFC é parte do que torna o frango único. A equipe troca o óleo da frigideira todas as noites para que o frango tenha óleo limpo para cozinhar. Eles cozinham o frango em uma frigideira para obter um frango dourado e crocante. O frango sai direto da geladeira para a mesa de preparo, onde é temperado e polvilhado com farinha e depois colocado direto na frigideira. Dessa forma, o frango estará sempre fresco quando chegar ao cliente. Tornou-se um ícone do fast food no mercado chinês. O fator chave para o sucesso do KFC é como eles adaptam seu cardápio para atender aos gostos locais. Para manter o desenvolvimento sustentável, o sistema agrícola e a KFC inovam continuamente, desde a aplicação de tecnologia moderna na pecuária até aos processos de gestão e inspeção de qualidade. As fazendas começaram a usar tecnologia de automação para monitorar ambientes de celeiros e otimizar recursos para aumentar a eficiência da produção. A KFC também está pesquisando soluções mais sustentáveis no uso de ingredientes e na minimização dos impactos negativos no meio ambiente. Custando entre 100 e 6 e 128 dólares o quilo, os caranguejos reais e os caranguejos da neve podem ser alguns dos melhores caranguejos que você já comeu na vida. Nos e-sequies andies, depois de colhidos, são rapidamente transportados para São Tomé, Pou, Alasca, onde fica a maior fábrica de processamento de caranguejo do mundo. Durante a alta temporada, esta planta pode produzir surpreendentes 50 mil a 500 mil libras de caranguejo por dia. As máquinas movimentam até 40 caranguejos por minuto, separando as pernas e partes comestíveis do corpo principal. Essas seções são então classificadas por tamanho e embaladas em contêineres de 45 libras. Em seguida, os caranguejos passam por um processo de cozimento de 18 minutos a 210 graus Fahrenheit, seguido de um banho de resfriamento. Para manter o sabor e o frescor por até dois anos, os caranguejos são embebidos em salmoura gelada com 92% de água salgada e depois enxaguados rapidamente com água doce. Finalmente, o caranguejo processado é embalado em sacos e caixas de 45 libras, empilhado e congelado. A fábrica pode produzir de 6 mil a 8 mil caixas diariamente, graças a uma força de trabalho dedicada de 320 pessoas. Caranguejos azuis vivos ou recém-capturados com pH entre 6,8 e 7,2 são os mais adequados para a produção de caranguejos enlatados da mais alta qualidade. Uma vez na fábrica, os caranguejos são cuidadosamente limpos para remover sujeira e bactérias da casca. Em seguida, eles descascam os caranguejos, removem o excesso e enxáguam novamente os caranguejos com água. Algumas instalações pulariam esta parte e os vaporizariam ou ferveriam inteiros. Depois de cozidos no vapor, os caranguejos são retirados e resfriados. Eles são, então, levados a trabalhadores qualificados para uma extração cuidadosa da carne. Esse processo é feito manualmente por meio de ferramentas especializadas para separar a carne do corpo e das garras do caranguejo. Quaisquer partículas indesejadas, fragmentos de casca ou carne estragada são removidas. A carne de caranguejo extraída é classificada e inspecionada cuidadosamente antes de ser embalada. Em 2023, o consumo global de caranguejo fresco enlatado atingiu o valor de 17 mil milhões de dólares americanos. O sashimi é um dos pratos de atum mais famosos originários do Japão. Alguns atums são eviscerados assim que chegam à costa, mas são muito caros. Alguns podem custar mais de 500 mil dólares. No entanto, a maior parte do sashimi servido em restaurantes de médio porte é atum descongelado de congelados. Estes atums foram congelados imediatamente após serem capturados, por isso ainda estão muito frescos. Cada peixe é pesado e registrado. Atums de pesos semelhantes são colocados na mesma gaiola e armazenados até o corte. O atum é cortado em rodelas na cauda e depois descongelado para classificar a qualidade do peixe. Depois disso, cada peixe é cortado e os trabalhadores devem ter muito cuidado porque a máquina de corte é muito afiada. Primeiro, o peixe é cortado em quatro partes, depois cada parte é aparada com mais cuidado. A pele do atum também é raspada porque não é usada para sashimi. Todos os anos, o Japão pesca cerca de 102 mil toneladas de atum e mais de 60% do atum é cortado e congelado desta forma para o sashimi. A parte acastanhada do peixe é raspada. Em seguida, o peixe é cortado em pedaços menores conforme solicitação do cliente. Por fim, os pedaços de peixe são acondicionados em caixas frigoríficas e entregues nos restaurantes. Embora seja famosa no Japão, a Indonésia é o maior produtor mundial de atum. Estima-se que produzam cerca de 18% da captura global de atum. A indústria japonesa de frutos do mar enlatados está crescendo, com a cavala liderando. A cavala chega à fábrica, onde é primeiro enxaguada em água fria. Em seguida, são cozidos no vapor, com tempo de cozimento ajustado de acordo com o tamanho e a quantidade do peixe. Depois de cozida, a cavala é resfriada e seca. Os trabalhadores, então, limpam manualmente o peixe, removendo a pele, a cabeça, a carne vermelha e os ossos. Dependendo dos pedidos do cliente, a cavala é, então, cortada em pedaços grandes ou em flocos desfiados. A cavala cortada é acondicionada em latas. Cada lata é pesada e inspecionada por raio-x para detectar substâncias metálicas indesejadas e partes de cavala que não deveriam estar nas latas. Óleo vegetal, salmoura e, às vezes, aromatizantes, são adicionados às latas, que são lacradas e limpas. As latas lacradas passam por um processo de esterilização em alta temperatura para preservar a cavala. Após o resfriamento, as latas são etiquetadas e embaladas, ficando prontas para envio em uma semana. Só em 2021, o Japão exportou quase 434.400 toneladas de cavala, sendo Ibaraki e Nagasaki as duas principais prefeituras para desembarques de cavala. Os Ewaruá são o maior produtor e consumidor mundial de perus. Durante o seu principal feriado nacional, o Dia de Ação de Graças, são consumidos aproximadamente 46 milhões de perus. Quando os perus atingem o peso desejado, eles são carregados em caminhões por meio de esteiras transportadoras que os mantêm em pé sem serem esmagados. O processo de descarregamento é feito quase inteiramente no escuro para manter os perus calmos. Eles são, então, pendurados em ganchos e atordoados com eletricidade. O atordoamento faz com que eles percam a sensação e fiquem inconscientes imediatamente. Depois disso, eles são passados sobre uma lâmina afiada para serem sangrados. Os perus são colocados em uma máquina para serem escaldados em água quente e terem suas penas arrancadas pelas escovas desta máquina. O corpo é, então, aberto pelos trabalhadores e uma máquina especializada processa os órgãos internos do peru. Esta grande instalação de perus na Califórnia pode processar até 60 mil perus por hora. A moela é uma parte popular e requer trabalhadores qualificados para processá-la. Esses órgãos são classificados, colocados em uma máquina separadora e rapidamente resfriados antes de serem embalados e vendidos. Eles são, então, enviados para uma máquina de corte para separar as pernas do corpo. Algumas instalações mantêm as pernas e cortam outras partes primeiro. Para as carcaças restantes, os trabalhadores realizam uma verificação final de qualidade na parte externa e uma máquina verifica a parte interna. As carcaças de peru são, então, enviadas para a equipe de embalagem para serem embaladas inteiras. Mas algumas instalações os processam em partes menores. Agora, os perus inteiros são enviados para uma máquina de corte e têm suas cabeças removidas e lavadas para limpar o sangue restante. Em seguida, são desossados e cortados em diferentes partes para embalagem e consumo. As cobras são normalmente colhidas para obter sua carne quando têm cerca de seis meses a um ano de idade. Para serem considerados de alta qualidade, eles devem pesar pelo menos 1,1 quilo. Apenas cobras machos são usadas para a carne, enquanto as fêmeas são mantidas para a reprodução. Após serem mortas, as cobras são cuidadosamente processadas, seus órgãos internos são removidos e a pele é arrancada inteira. A carne é bem limpa e cortada em pedaços. Conhecida por sua magreza e sabor levemente adocicado, a carne de cobra é uma iguaria popular em mercados exóticos. A China é um grande produtor de carne de cobra, processando cerca de 14 a 18 milhões de libras anualmente. Cerca de 40% disso acaba no prato das pessoas. A sopa de cobra é um prato tradicional chinês que se acredita evitar resfriados, aliviar dores e até mesmo promover a longevidade. Em 2023, a famosa Snake Village da China vendeu mais de 3 milhões de cobras a empresas farmacêuticas. Essas empresas usam a vesícula biliar e a pele das cobras para fabricar suplementos de saúde populares no Japão, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e na Europa. Mas é o veneno de cobra que é verdadeiramente valorizado. Conhecida como ouro líquido na China, esta potente mistura de enzimas e toxinas pode ser vendida por incríveis 450 a 750 dólares por grama, dependendo da espécie de cobra. Legenda por Sônia Ruberti